O novo semáforo está localizado no cruzamento da Rua Farrapos com a Avenida Brasil, próximo ao terminal rodoviário José Catani, em Pato Branco. O Departamento de Obras e o Depatran, Departamento Municipal de Trânsito, realizaram a instalação nesta semana. O cruzamento já foi palco de muitos acidentes, como este registrado no dia 9 de dezembro. A colocação do semáforo era uma reivindicação antiga de moradores e empresários das imediações. O novo equipamento deve trazer mais segurança no local.